Olá, boa noite, está no ar mais um plano de jogo aqui na TVE e vamos aos destaques do esporte desta segunda-feira. A rodada do final de semana das séries A e B do Brasileirão. A Soeva empata no Paraná e decide em casa a vaga para a final da Liga Nacional de Futsal. Vôlei Canoas perde fora de casa na Superliga Masculina. E na entrevista vamos falar sobre um projeto social a partir da capoeira. Depois de empatarem 0x0 no sábado com o CRB de Alagoas, somando apenas um ponto em dois jogos em casa, Colorado volta a campo logo mais às 8 da noite no Mato Grosso. O adversário é o Luverdense de Lucas do Rio Verde. No primeiro turno, o Inter venceu por 1x0 com um gol polêmico no final do jogo. Da Alessandro, bate falta e o auxiliar sinaliza impedimento de Potker. Como o atacante não toca na bola, o árbitro manda a jogada seguir. João Anderson aproveita que a zaga adversária desiste do lance e serve o próprio Potker, que não perdoa. Mesmo liderando o campeonato, o time Colorado vem de dois maus resultados em casa. Derrota para o Ceará e empate com o CRB. Uma vitória do Inter hoje à noite praticamente devolve ao time o seu lugar na Série A, já que no mínimo estará a sete pontos do quinto colocado, faltando quatro jogos para a final da competição. O Colorado deve encontrar em campo um ambiente favorável, já que vai contar com um grande número de torcedores da região. O técnico Guto Ferreira ainda não confirmou se começa o jogo com Sacha ou Nico Lopes no ataque. A partida tem início às 8 horas. E o CRB é o adversário do Juventude amanhã às 8h30 da noite lá em Maceió. Mesmo dia e horário de Brasil e Paraná em Pelotas. Na sexta-feira, o time da Serra derrotou o Ceará em casa e segurou a equipe nordestina. Já o Chavante perdeu para o Figueirense sábado em Santa Catarina e ficou próximo da zona de rebaixamento. Escanteio para o Figueira. A bola passa por todo mundo e encontra Jorge Henrique livre no meio do gol. 1x0 para o Figueirense. Falhou todo o sistema defensivo do Chavante. Segunda etapa, o volante rebate a bola e André Luiz voltando domina, vira e coloca no canto de Marcelo Pitol. O zagueiro na direita dá condições ao atacante. 2x0 Figueira. Situação preocupante do Brasil. Quinto jogo sem vencer e o mesmo número de pontos do primeiro rebaixado. Depois de garantir sua ida para a final da Taça Libertadores da América, o Grêmio voltou as suas atenções para o Brasileirão. Contra o Flamengo, na arena, passou um susto no início do segundo tempo, mas em 12 minutos decidiu a partida. E com o resultado, subiu uma posição e se mantém no G4. E todos os gols aconteceram na segunda etapa. Primeiro minuto do tempo complementar, Flamengo rouba a bola e a dupla de Everton entra na área gremista, tabelando. E Everton Ribeiro conclui de cabeça para abrir o placar. Bola na área rubro-negra, Ramiro divide de cabeça e na sobra Everton. Agora o do Grêmio aproveita para empatar. Ele que junto com Beto da Silva tinham acabado de entrar no jogo. Dois minutos depois, mais uma vez ele, Everton, invade pela esquerda e chuta para botar o Grêmio em vantagem. Depois, Beto da Silva rouba a bola e passa para Luan ampliar e manter o tabu de 23 anos sem perder para o Flamengo em Porto Alegre. Grêmio 3x1. Do gramado, vamos para as quadras. No final de semana, o representante gaúcho na Liga Nacional jogou lá no Paraná. E arrancou um importante resultado para decidir em Venâncio Aires a tão sonhada e inédita vaga para a final. Liga Nacional de Futsal. A Soeva larga na frente com este gol de Daniel. Depois de troca de passes rápidos, o camisa 13 acerta o canto. 1x0 a Soeva. Marreco no contra-ataque. Só o Salles com categoria coloca na cabeça de Sinoê, que só tem o trabalho de mandar para a rede. Tudo igual, festa da torcida em Francisco Beltrão. Segunda etapa. Igor Mota recebe na frente, carrega e chuta cruzado para vencer o goleiro Fábio Assad. A festa agora é canarinho. Mesmo com um homem a menos, o time paranaense ataca e na sobra de Barbosinha deixa tudo igual. Próximo jogo é em Venâncio Aires, com vantagem para os gaúchos, que empatando no tempo normal e na prorrogação, estarão na grande final da Liga. E pela Liga Gaúcha de Futsal, o Atlântico foi até Tapera jogar contra o América pelas semifinais. E deu a melhor para os visitantes. Veja aí. E o América larga na frente com o Douglas. O goleiro faz grande defesa e Douglas, com oportunismo, abre o placar. O galo responde com café, chute preciso no canto. A bola ainda bate na trave antes de entrar. Tudo igual. Segunda etapa e Murilo acerta o ângulo do goleiro Ban e vira a partida, um golaço. O mesmo Murilo amplia depois do escanteio, 3x1 Atlântico. O time rubro verde chegou ao quarto gol no contra-ataque. Willian recebe e coloca fora do alcance do goleiro. O América usa o goleiro Linha e Silva desconta para os donos da casa. E terminou assim, 4x2. O próximo jogo é no sábado, em Erechim, valendo a vaga na final. Agora a gente vai para o vôlei. Pela quarta rodada da Superliga Masculina de Vôlei, o Lebes Canoas perdeu a segunda seguida. Dessa vez, para o Taubaté. Mesmo tendo perdido por 3x7 a 0, o time gaúcho fez uma partida equilibrada, com parciais de 25x19, 25x18 e 25x22. No terceiro set, o Canoas chegou a estar na frente. Com o resultado, o Lebes Canoas soma duas vitórias e duas derrotas na Superliga. O próximo compromisso da equipe gaúcha é em casa, no ginásio La Salle, nesta quarta-feira, diante do Sada Cruzeiro. Mais uma pedreira para o time do técnico Marcel Max. E agora, no plano de jogo, vamos falar de um importante projeto social desenvolvido no bairro Passo das Pedras, aqui em Porto Alegre. No estúdio conosco, Rafael da Silva de Lima, o contramestre de capoeira, Jabazinho, bicampeão mundial de capoeira. Boa noite, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Obrigada pela presença. Queria que tu nos contasse, por favor, um pouquinho mais sobre esse projeto social, que atende o pessoal ali do Passo das Pedras, né? E que é focado na capoeira, é isso? Isso mesmo, é um trabalho que vem sendo realizado, já estamos concluindo um ano desse trabalho ali dentro dessa comunidade. Ali eu trabalho já há quatro anos, na verdade, através da OZICOM, aí onde eu tive que morar ali, naquele bairro, e percebi o quanto as crianças estavam se perdendo, por causa do tráfico de droga, é um bairro muito perigoso. E como eu vim da capoeira, trabalhando, desenvolvendo essa arte já há muito tempo no Rio de Janeiro, e faz dez anos que eu estou morando aqui, implantei esse projeto ali, que está dando super certo, né? E está sendo super bacana, né? Tem crianças, já estamos atendendo 40 jovens, né? Mas, infelizmente, nós não temos o capital para poder investir na questão de campeonato e outras atividades, né? E até também ampliar, talvez, o atendimento, fazer mais dias. Você estava me contando que são apenas dois dias que tu consegues dar essas aulas, né? O ideal seria, daqui a pouco, que pudesse ter mais dias para atender essas crianças? Isso mesmo, né? Então, eu vou trabalhando da forma que eu posso, né? Ajudando alguns alunos de colégios particulares que eu trabalho. Às vezes, dou uma calça, uma camisa para aquela criança que precisa, né? Porque eu mesmo não tenho condições de dar do meu bolso, né? Tirar da minha família para pôr lá, né? Mas o que eu posso fazer é doar um pouco do meu conhecimento para essas crianças, né? Implantando para uma nova geração, né? Melhor. Que bacana. E me diga uma coisa, como é que funciona a questão das inscrições? As crianças, como é que elas têm algum pré-requisito? Por exemplo, estar matriculado no colégio, tem que ser o turno inverso da aula? Como é que funciona essa questão de inscrição? É assim, bem como você falou, né? A criança, ela tem que estar estudando, né? E também tem a cobrança, que às vezes eles falam para mim, Ah, professor, eu estou mal na escola. Então, um aluno que está mal na escola, ele não pode aparecer para treinar. Entende? Ele tem que estar bem, não só dentro da escola, mas também dentro de casa, comportamento, né? Muitos alunos, pais também agradecem bastante, porque tinha alunos que viviam brigando. O tempo todo, não prestava atenção em sala de aula, através da capoeira, né? Estamos vendo esse resultado, está acontecendo, né? Então, o principal é tentar, tem que estar estudando, né? Para que ela possa estar desenvolvendo amanhã ou depois, não só a parte do corpo, mas também da mente, né? Estar bem tranquilo, e é isso que a gente cobra bastante. Sem dúvida, é tão importante quanto, né? Sim, sim. Imagino que a capoeira ajuda muito nessa questão mesmo de disciplina, das crianças e adolescentes terem também um pouco mais de respeito, às vezes, né? Acho que trabalha também essas questões, né? Ah, com certeza, ajuda muito, porque eu falo por mim, né? Eu vim de um projeto também lá no Rio de Janeiro, né? Eu fui criado dentro da comunidade, né? E tinha vários problemas, assim como esses alunos têm, né? De problemas familiares. E através da capoeira, foi um projeto que aconteceu no meu bairro também, eu entrei dentro da capoeira. E dali melhorou as minhas notas, meu comportamento, né? Então, eu sou como eu falo para eles, né? É a prova viva de que é possível. A prova viva, né? Então, eu graças a Deus, eu tenho a capoeira na minha vida, é o meu sustento, né? A minha filosofia de vida é a capoeira e é o que eu passo para eles. Que legal. E Rafael, quem quiser ajudar o projeto, quem quiser doar alguma coisa ou ir lá conhecer também, enfim, como é que pode procurar vocês? É, através, né? Do telefone, né? Que foi passado ali, né? 991 30 4409. Aquele que tiver o interesse de contribuir de alguma forma, né? Na parte ali do material, né? De uniforme, alguma loja, alguém que puder, né? Vai ser, vai chegar numa hora certa, né? Uma hora boa, porque nós estamos com o nosso evento agora, dia 25 de novembro, que vai ser a formatura desses alunos, né? Que vão estar ganhando a sua primeira graduação, então. E alguns vão poder participar e outros não, por não ter a questão do uniforme, né? Certo. Então, quem puder contribuir, né? Entrar em contato ou então pelo meu Facebook, né? Que é o Jabazinho Silva, né? Jabazinho Silva. E tá ali, mandar o que puder, né? Entrar em contato. Que bacana. Esse evento, ele acontece no dia 25, né? Um sábado e vai ser lá na comunidade mesmo, no Paço das Pedras? Isso aí, vai ser, começa a partir das três e meia da tarde, né? Um horário que é onde as crianças vão fazer a sua troca de corda e dentro do bairro, né? Primeiro evento realizado ali no Paço das Pedras, né? Envolvendo os capoeiristas de outros estados também, do Rio de Janeiro, de São Paulo, que estão vindo especialmente pra estar no Capoeira é Vida, né? Que legal, que bacana. Parabéns pelo projeto, boa sorte. Tomara que consiga aí mais apoios e que possa expandir, de certa forma, esse projeto tão importante. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês pra poder divulgar, né? Essa arte maravilhosa que é nossa, do nosso Brasil, né? A cultura popular brasileira. E vamos continuar nessa caminhada, que amanhã depois podemos formar outros mestres da capoeira também, com o mesmo objetivo, né? De fazer essa doação, né? Que legal, parabéns, viu? Tá bom, eu te agradeço. E o assunto agora é ciclismo. Teve brasileiro no topo do pódio este final de semana lá na China. Com manobras radicais e eficientes, Gustavo Oliveira, o bala louca, conquistou o título na categoria amadora da Copa do Mundo de BMX Freestyle Park, disputada em Chengdu, na China. Mesmo com pouca experiência em competições internacionais, Gustavo superou as dificuldades de seus adversários, fazendo uma apresentação impecável. Completaram o pódio, o argentino Ináqui Maza e o belga Stephen Kompra. Agora, o bala louca e a delegação brasileira se concentram para, na próxima quarta-feira, iniciar o campeonato mundial, que também acontece na China. E o plano de jogo de hoje fica por aqui. Na sequência, você assiste o Panorama. Mas eu volto daqui a pouco, às 8h15, com o TVA Esportes, que recebe hoje o preparador físico do Grêmio, Rogério Dias, o ex-atleta gremista, Luiz Mário, e também o jornalista do Correio do Povo, Cristiano Munari. Espero vocês. Beijo!